Música Olá você que acompanha o Acontece.News Nós estamos passando aqui para falar dessa operação desencadeada pela Polícia Militar Policiais do 15º Batalhão aqui de Bacabal Em parceria também com policiais de Presidente Dutra O Serviço de Inteligência e o COSAR Que conseguiu desarticular uma quadrilha de assalto a bancos Isso mesmo A operação começou na cidade de Vitorino Freire e foi também para Presidente Dutra E quem traz mais informações para a gente em relação a esta operação É o Major Krajewski com exclusividade dentro do Acontece.News Vamos ouvir Boa tarde Fábio Foi uma operação que começou ontem à noite Por volta das 22 horas A equipe do Capitão André Luiz Lá em Vitorino Freire Conseguiu fazer a prisão de dois indivíduos em atitude suspeita Que eram provavelmente assaltantes A gente veio a confirmar isso mais tarde E juntamente com eles uma pistola de calibre .40 Restrita das forças policiais de segurança pública E o flagrante foi se desenrolar já na 16ª regional Em Bacabal Onde através de algumas investigações preliminares Diante dos dois presos Conseguimos verificar Juntamente com a Polícia Civil Serviço de Inteligência da Polícia Militar A Polícia Civil E a Companhia de Operações Rurais O COSAR Conseguiu verificar que se tratava de uma quadrilha Uma quadrilha de assalto a banco Especializada na região Então conseguimos retornar a Vitorino Freire E em um local lá Uma chácara Conseguimos fazer a apreensão de duas armas de fogo De dois fuzis Um fuzil AK-47 Que é um fuzil de guerra Um fuzil muito usado por assaltantes de banco E um fuzil também de grosso calibre E um fuzil 556 Também de grosso calibre Utilizado para assaltos a bancos Junto com eles Foi apreendido várias munições Para esses fuzis Centenas de munições E conseguimos também verificar Que a quadrilha tinha membros E tinham outras armas guardadas em outras cidades E de imediato a equipe se deslocou A presidente Dutra Conseguindo fazer a apreensão Em uma casa apontada por um dos envolvidos De mais três fuzis Três fuzis para fal Três fuzis de calibre 7.62 Calibre grosso Calibre utilizado pelo exército Pela polícia militar E fuzis mesmo de guerra Fuzis de alta capacidade de fogo E mais uma quantidade enorme De munições Bananas de dinamite Já preparadas Condicionadas para assaltos a bancos Estabelecimentos bancários Caixas E caixas eletrônicos Também vários miguelitos Coleitos Balísticos Ou seja Toda uma operação Todos os Os pré-requisitos Para uma operação De assalto a banco Então eles estavam É uma quadrilha que Alguns já são conhecidos Tem mandado de prisão em aberto Já é uma quadrilha que atua Em vários locais Aqui do Maranhão E já Já fizeram vários assaltos Estavam se preparando Se organizando Estavam com a logística Toda feita Para que esses dias Já Esses dias bem próximos Pudessem Efetuar um novo assalto A gente não sabe ainda Se em Vitorino Freire Em Paulo Ramos Em Olho d'Água Em Lago da Pedra Ou em alguma dessas cidades Podendo ser inclusive Aqui em Bacabal Mas mais uma quadrilha Desarticulada Pelo belíssimo trabalho Em conjunto Que já acontece Há mais de um ano Aqui na cidade De Bacabal Aqui na área Do 15º BPM Entre a Polícia Militar E a Polícia Civil Então Temos trabalhado Em conjunto Dioturnamente E os senhores São provas disso também A sociedade é prova Do êxito Das vitórias Que nós temos conseguido As forças de segurança Públicas Estando sempre unidas Então são recordes Em apreensão de armas Recordes em apreensão De estourar a boca de fumo Recordes em prisão De pessoas com mandato De prisão Assaltantes de banco E a tendência É essa daí As forças de segurança Pública não descansam E nós vamos continuar A missão Então tá aí A gente agradece A participação Dentro aqui Do Acontece.News Do Major Kraeski A Polícia Militar Mais uma vez Consegue desarticular A bandidos Que tentam aí Assaltar agências bancárias Aqui no interior do estado Acontece.News Aconteceu Está Nas suas mãos Passos A CIDADE NO BRASIL